Hoje é quinta-feira e tem o nosso quadro Quinta Animal, então roda a vinheta, produção! Eu e quem estava no semáforo? Hã? Eis? Ah tá, entendi. Nossa, que susto! Ó, vamos falar de cuidados com pet. Tá, o Quinta Animal de hoje está cheio de dicas de cuidados com os pets. Você sabe quantos banhos o gato ou o cachorro precisam tomar aí durante os dias com alterações climáticas? Mas peraí, precisa tomar banho por dia? Não é uma vez na semana só, não? Não? É porque eu tô me sentindo um cachorro, porque eu tomo banho todo sábado, né? Porque é uma vez por semana. Mas vamos ver, tem uma reportagem especial com a veterinária, a gente acompanha agora na tela do Bora MS. do Quinta Animal. Estamos no outono. Esse é o período de preparação para as mudanças bruscas no clima, que logo chegam com o inverno. Esta médica veterinária começa explicando os cuidados principais durante os banhos de cachorros e gatos. Nesse período mais frio que a gente vai entrar, eles tomem banho num local especializado para isso, né? Então, por exemplo, aqui no nosso banho tos, ele é totalmente climatizado, os animais tomam banho com água morna. Eles têm um sistema de secagem adequado, dessa forma eles não ficam molhados, não ficam úmidos, né? Então, esse é o cuidado que o cliente tem que ter. Ele precisa entender que não é o momento de se fazer banho num ambiente de casa. A gente tem que sempre usar produtos adequados para eles, né? Então, os produtos humanos, eles não são próprios para a pele e para o pH do animal. Sempre escolher o horário mais quente do dia, né? Então, o horário de almoço ali e fazer uma secagem adequada. Então, fazer uso de secador, de soprador, para que ele fique extremamente seco. O animal úmido, ele é predisposto a adquirir problemas de pele. Vocês sabiam que existem roupas de frio para pets, não é isso, doutora? Você vai mostrar para a gente, né? Isso mesmo. A gente tem uma variedade aí de opções, né? De roupinhas para os nossos pets. Então, a gente precisa mesmo fazer a proteção com a roupinha. Nós temos várias opções aqui, tanto para o cão quanto para o gato. O gato, ele tem uma dificuldade maior de ficar de roupinha, mas nós temos essa opção também. Então, o ideal é que os animais de pelo curto, eles usem roupinha nessa estação que nós estamos entrando. E aí, são vários modelos, né? Vocês, isso chama a atenção, né? De quem compra, dos tutores, né? Isso, a gente tem várias opções, tanto para fêmea, para macho, estampa, né? Então, você chegou aqui na loja, ai, doutora, eu quero um outro modelo, a gente providencia também para que fique do agrado, tanto do pet quanto do tutor. Agora, a gente pode considerar roupinha, brinquedo, inovações no mundo pet em termos de acessórios para os bichos? Sim, porque hoje a gente não precisa mais improvisar, né? A gente não precisa adaptar, a gente tem toda essa variedade de brinquedos com bolas, com cordas, materiais específicos e duradouros para eles, né? Para que eles não ingiram, às vezes, materiais que não são próprios para eles. Então, hoje em dia, o mercado tem muitas opções em que a gente pode estar ir adaptando, seja no período de calor, no período de frio, para que eles fiquem confortáveis. A mel é a nossa, uma das nossas pacientes, né? Uma das minhas pacientes e, apesar dela ter a pelagem longa, né? Conseguir se manter mais quentinha, ela sente bastante frio quando tem mudança de temperatura. Então, mesmo ela sendo peludinha, ela pode fazer uso da roupinha, fica confortável, ela consegue fazer xixi, as necessidades dela, mesmo usando a roupinha, tá? E ela fica aquecida durante o inverno. Os animais de pelo curto, eles vão sentir mais frio ainda, tá? Então, é de suma importância que a gente veja se o animal, ele está confortável ou não com a temperatura que está, né? Que vai estar fazendo naquele dia. Bom, além das roupinhas de frio, existem também os abrigos que servem justamente para esses períodos mais gelados do ano, não é isso? Sim, isso mesmo, né? A promessa de frio esse ano vem com tudo. Então, estamos aí esperando um frio mais intenso nesse ano. Por isso, é importante salientar que, principalmente, aqueles animais que vão permanecer do lado de fora de casa, né? Os animais, muitas vezes, maiores ou que o dono não quer que fique dentro de casa, o tutor providencia um local adequado para eles. Então, nós temos casinhas de vários modelos, de vários formatos, de vários tamanhos, né? Para que a gente coloque uma mantinha, um tecido dentro e eles fiquem acomodados ali e consigam manter a sua temperatura corporal. Doutor, essas casinhas conseguem atender os animais, assim, em termos de temperatura térmica? Isso que a gente precisa cuidar, né? Mesmo eles estando dentro da casinha, elas precisam estar em um local coberto, longe de água, de umidade, né? De ventos muito fortes. Então, é importante a gente colocar alguma coisinha dentro para que eles fiquem acomodados. E a temperatura tem que ficar ambiente para eles também, porque senão eles não conseguem manter a temperatura do corpo e eles podem entrar aí num quadro de hipotermia e terem problemas sérios. Outro ponto importante é manter a hidratação dos pets, porque é justamente neste período que eles passam a ter dificuldades na ingestão de água. Eles vão sentir menos sede, diferentemente do verão. Então, nós precisamos aí potencializar essa ingestão de água, né? Ofertando mais água. Como a gente faz isso? Aumentando a quantidade de bebedouros, né? Então, a gente coloca mais, distribui os bebedouros pela casa, né? Temos a opção das fontes também, né? Para os felinos, onde a gente tem a água ali que fica correndo e atraindo o gatinho para que ele beba aquela água, tá? Então, precisamos ter esse cuidado. Em relação à temperatura da água, como que deve ser? A temperatura tem que estar em uma temperatura usual, não pode ser gelada, tá? No verão, a gente acaba aí colocando algumas pedrinhas de gelo, porque enfrentamos temperaturas altíssimas nesse verão, tá? Mas no inverno, a temperatura mesmo tem que ser ambiente da água, tá? Uma temperatura natural. Quero mandar um abraço aí para a doutora Ana Thaís, já que participou com a gente dessa reportagem muito especial. É importante cuidar dos animais, né? É importantíssimo você ter todo esse cuidado aí com o seu bichinho de estimação, porque nessa mudança de comportamento e de clima, o animal sente frio, sente calor e precisa de toda a atenção necessária, tá bom?